Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques de polícia. Uma mala abandonada gerou tensão na manhã desta sexta-feira dentro de uma agência bancária no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. O grupamento de manejo de artefatos explosivos foi acionado e já se encontra no local. O ex-presidiário Rogério Lopes dos Santos, conhecido por cometer vários homicídios, foi executado com pelo menos quatro tiros na noite desta quinta-feira na zona leste de Manaus. E a Polícia Militar do Amazonas realiza nesta sexta-feira uma live direto do palco do Teatro Amazonas para comemorar os 18 anos do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A live será às 17 horas. Quer saber mais detalhes de cada assunto, basta clicar nos links disponíveis abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.